Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, enxergando, vou trazer mais um vídeozão de GTA V da nova DLC The Contract, né, mano? Aí a gente tá aqui no nosso escritóriozão, aqui sentado, ó, só na manha, pra falar pra vocês aí sobre a nova missão, nova missão não, sobre um novo modo, que é o modo de esquemata, mano, como é que você vai tá fazendo esse modo de esquemata e como você vai tá habilitando, tá? Pra habilitar o modo de esquemata, deixa eu levantar aqui, deixa eu ir aqui no PC do escritório que eu tô mostrando pra vocês. Pra vocês estarem habilitando este modo, vocês precisam ter, claro, obviamente, a agência, né? Você compra aí sua agência, e depois que você tiver a agência, você vai ter acesso a esse computador. E nesse computador aqui, você vai ter acesso aos serviços e aos contratos, tá? Então, entrando aqui no PC, no computador aqui da F. Clinton Partner, você vai vir em contrato de segurança, é necessário pra que você possa tá habilitando o modo de esquemata, ter concluído esses três contratos de segurança, tá? Não necessariamente esses três que estão aparecendo aqui, tá? Porque eles mudam, tá? Mas precisa que você complete três. Após você completar esses três contratos, você vai receber uma ligação. Quando você terminar o terceiro, você vai receber uma ligação igual eu recebi aí. E vai tocar um orelhão, um telefone público, em algum ponto da cidade, e você vai se dirigir pra lá. Chegando lá, você vai receber essa cutscene que eu vou tá passando aí pra vocês, beleza? Depois que vocês atenderem e verem essa cutscene aí, eu cortei ela porque é um pouco longa, você vai receber uma missão pra eliminar uma pessoa, certo? Que é o contrato de, tipo, assassino de aluguel. Essa primeira missão é o contrato do cofundador, tá? Então você vai ter que ir até um local onde ele está, normalmente é um motel lá na entrada da cidade. Você vai chegar lá e você vai ter duas opções de eliminar todos os contratos de assassino de aluguel. São duas opções pra você eliminar ele. Você pode fazer do modo simples, que é você chegando lá, simplesmente já ir eliminando o alvo, tá? Ou você pode fazer do modo bônus. Nessa primeira missão, o modo bônus consiste em você pegar o veículo dele, que no caso é esse carro aí, que direitos de passagem é aquele carro lá, o carro secreto, o carro que a gente pega lá no monte, né? Esse carro aí, você vai pegar ele, vai levar até uma oficina e vai instalar uma bomba nele. E você vai poder escolher entre bomba remoto ou bomba por ignição. Eu, no meu caso, eu preferi a bomba por ignição. Ficou mais fácil, porque na hora que ele der a partida, já estoura ele. Depois você leva de volta o carro, tudo isso tem um tempo, né? Pra você fazer. Você leva de volta o carro e aguarda ele sair do quarto. Quando ele sair do quarto, ele vai entrar no carro. E se você escolher esse modo, vai estar explodindo ele e concluindo a missão com bônus. O bônus de cada missão é 15 mil dólares, né? Mas se você fizer sem o bônus, você vai ganhar 70 mil. No total, são 85 mil dólares, belezinha? Então, é muito fácil, mano, você estar ganhando isso aqui. E basta você que tenha concluído esses três contratos primeiro, belezinha? E, galerinha, eu já estava esquecendo. Eu já tinha até finalizado o vídeo, mas eu voltei aqui pra falar pra vocês um detalhe, cara. Depois que você terminar de fazer aí as três missões e receber a ligação do Franklin e liberar lá o serviço de Esquimata, você não precisa mais agora fazer as três missões pra conseguir novamente outro serviço de Esquimata. Agora ele vai estar habilitado no seu celular, basta você ir procurar aqui o contato do Franklin. Eu vou procurar aqui, vou mostrar pra vocês aqui, ó, Franklin. E você vai ligar pra ele. Claro que você tem que ligar fora da sua agência, porque se você ligar lá dentro, não vai dar certo. Chegando aqui fora, você pode ligar e você vai escolher aqui, ó, solicitar um contrato de segurança ou solicitar o serviço de a missão de Esquimata, beleza? E aí você vai poder estar fazendo outra missão. Quando você solicitar a opção de solicitar a missão de Esquimata, ele vai tocar o telefone, no mapa vai abrir aqui, ó, onde está o possível telefone mais próximo. Basta você ir lá e atender a ligação e você vai estar fazendo novamente aí o serviço de Esquimata naquelas regras de eliminar logo o primeiro alvo ou fazer do modo com bônus, belezinha? Então é isso, galera. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Já peça aí, se você não for inscrito aí, se você curtir notícias do mundo game, seja Free Fire, GTA ou qualquer outra coisa, mano, se inscreve aqui no canal pra você ficar por dentro, belezinha? Eu sou o Maponte, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Fiquem todos com Deus. E eu, ó, fui. Valeu! E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti